Peraí, 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 peraí. Olha lá, tem muitas fotos. Olá, André. Oi, logo, verdadeiro, André. Tá todo mundo aí? Mas você tá pegando todo mundo. Todo mundo tá aqui, mas você tá pegando. Não, agora você não precisa sair. Peraí, 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 peraí. André, que tipo de pulou, velho? Pulou, velho. Vai! Vai, Garcia. Cadê todo mundo? Aê. Pronto. Pronto. Beleza? Você vai querer fazer o último depoimento? Não, não precisa. Só tô cansado. Chegamos cansado de Matão. Quase 80... Oh, falta canção, tô gravando aqui. Quase 80 quilômetros, mas estamos vivos. 10 para 1. Quantos km deu aí, Garcia? Na verdade, não pode arredondar para 80. É melhor não. Deu 62, em casa vai dar 63. 102 quilômetros. 62? Tá bom demais, né? 60 quilômetros. 60... Não, porque eu tenho que cruzar ainda ali. Eu dei 67. Tem uma coisa maluca, eu acho. Não, você não vai até pra lá? Tá no choque, hein? É, tá no choque. Dele tá roubando dois aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau, Sandra. Até mais. A gente vai falando, viu? Acabou.